Na rua e na estrada No céu, além da vida Minha regia com a luz Resistência Apenas com a luz Sempre pode conseguir Difícil chegar O mundo dá por volta Você é ainda parado Se tem que te levar Na pregante do mar O marco ficará Ao critério da vida A luz Na estrada No lugar de 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 estrada O que é isso? É uma lastinha no palco do Padrinho, sensacional!